Salve rapaziada, aqui quem fala é o Johnny. Hoje a gente vai falar da Magnus Premium. Rapaziada, eu vou estar pegando todos os comentários da Magnus na Pet Love e vai estar passando no decorrer do vídeo aqui embaixo. E daí você pega tudo que eu vou falar nesse vídeo e tente tirar a conclusão mais correta do que eu tentei passar pra você. Hoje eu queria começar com uma reflexão enigmática estilo eliminação de Big Brother Brasil. Também não assiste, mas a gente sabe que a eliminação contém um discurso enigmático feito pra você tentar compreender. Então é o seguinte rapaziada, vamos trocar os papéis. Você vai fazer o papel do cachorro e o cachorro vai ser o seu dono. A partir do momento que vocês trocaram de lugar, o cachorro vai ter a consciência do que você vai comer e você não vai ter consciência nenhuma do que você vai comer, você só vai comer. Então o cachorro vai te alimentar com miojo. É óbvio que você vai gostar do miojo. O cachorro vai sair mais em conta te alimentar com miojo. Ele vai preparar e vai colocar no seu prato. Você vai correndo no prato e vai comer tudo e vai pedir mais. Consequentemente o seu dono, que é o cachorro, vai pensar que você tá gostando. E realmente você tá gostando. Consequentemente ele vai pensar que o miojo tá fazendo bem pra você. Porque você tá comendo, você tá gostando, você tá pedindo mais. Mas na verdade tá fazendo mal. Ao passar do tempo você vai ficando retido, vai acabar aumentando a sua pressão arterial, vai te dar mais chance de problemas cardiovasculares, vai alterar o seu colesterol e vai aumentar a acidez no seu estômago. Agora que eu disse isso, vamos voltar pra realidade. Destrocamos os papéis. E a mensagem que eu quero deixar pra você é, não é porque o seu cachorro tá comendo, não é porque o seu cachorro pede mais, não é porque o seu cachorro lambe o prato que essa ração tá fazendo bem pro seu cachorro. Comenta aí embaixo se você entendeu o que eu quis dizer. E agora vamos pro vídeo. Eu vou falar especificamente da Magnus Todo Dia, que é uma ração em teoria premium. 15 quilos custa 116 reais. E se você porventura for comprar essa ração, utiliza um desses dois cupons aí na Petlove, que você vai tá ganhando 15% off de desconto. Então vamos direto pros níveis de garantia. Depois eu vou pra composição. A proteína bruta é de 21%. Esse 21%, no meu ver, não é oriundo de uma proteína muito boa. E o extrato etéreo é 8%, que é muito baixo. Todo vídeo eu tento trazer uma curiosidade pra você. Hoje eu trouxe uma reflexão. Eu não queria me estender, mas eu precisava falar isso pra você. E a curiosidade do vídeo vai ser o extrato etéreo. Você sabe o que é extrato etéreo? Então eu vou adentrar num artigo da ForteSAL, que é um grupo especializado em nutrição animal, que explica bem o que é o extrato etéreo. As principais fontes de energia é o amido, a proteína, a fibra e a gordura. E o que a gente tem que considerar é a exigência de energia digestível. E a energia digestível tem que estar presente nessa dieta desse animal, através da ração utilizada. Então, tendo em vista isso, o extrato etéreo ou gordura bruta, compreende a fração do alimento que é insolúvel em água, mais solúvel em solventes orgânicos. Por exemplo, o étero. São mais conhecidos como as gorduras de uma ração, tendo a mesma função dos carboidratos, que é fornecer todas as energias metabólicas dos organismos que a consomem. Os formuladores de energia nutricional buscam equilíbrio das fontes de energia digestível e estão contidas no alimento que acompanha a dieta. Todos os ingredientes utilizados na formulação da ração contêm uma fração de extrato etéreo, ou seja, no milho utilizado, no farelo de soja, no farelo de trigo, na aveia e nos demais ingredientes utilizados. E contém uma quantidade de gordura que em laboratório é extraída e quantificada por um solvente orgânico, que o mais utilizado é o étero. Por isso, extrato etéreo. Agora sim, vamos para a composição, rapaziada. Quem acompanha os vídeos aqui do canal vai saber de cara que item faz bem, que item faz mal, que item tem digestibilidade, que item não tem. Então a composição dessa ração deixa um pouco a desejar. O primeiro item que se mostra predominante é o milho integral moído. Depois vem farinha de carne e ossos bovino, que eu acho que vai até virar uma frase aqui do canal. Farinha de carne e ossos é de baixa digestibilidade. Porque lembra vídeo passado? Fezes volumosas é baixa digestibilidade. Terceiro item dessa ração é farelo de trigo. Então se você é daqueles que sempre pede artigo, então eu vou ler um artigo com vocês. Posso estar deixando até aqui embaixo para você se aprofundar depois. É bom eu ir a fundo, porque muitas rações tem essa composição e daí você já fica ligado na próxima vez. Muitas rações industrializadas utilizam como fontes de proteína subprodutos da indústria alimentícia humana, como farinha de carne e ossos, farinha de penas, farelo de trigo e farelo de soja. Estes alimentos apresentam baixa digestibilidade, falei? O que compromete a sua assimilação pelo organismo. Além disso, deveriam ser utilizadas na fabricação da ração apenas as carnes ou carcaças de animais que tenham sido aprovadas para consumo humano. Mas, na prática, nem sempre é o que se observa. No ano de 2017, por exemplo, algumas empresas dos Estados Unidos tiveram que realizar recal de suas rações, em razão da presença de pentobarbital, que é uma substância utilizada na eutanásia de animais. Grãos como o trigo, a soja e o milho também fazem parte da composição da maioria das rações existentes no mercado. E são, na maioria das vezes, transgênicos. Existe ainda o risco de contaminação desses componentes por micotoxinas. Isso mesmo, micotoxinas, não microtoxinas. Micotoxinas são substâncias químicas que são tóxicas produzidas por fungos, que podem provocar efeitos agudos, como intoxicações com vômitos e diarreia e reações alérgicas. A longo prazo, podem causar lesões no fígado, rins, além de casos que vão desde alergias crônicas até câncer e efeitos mutagênicos, como, por exemplo, malformação de fetos. E não para por aí. A esta mistura ainda são acrescentados corantes e conservantes, como o BHA e BHT, alguns já associados a casos de alergia, distúrbios comportamentais e câncer. Engana-se quem pensa que esses componentes só estão presentes nas rações mais econômicas. Basta conferir o rótulo da ração que você compra para o seu pé. Fica fácil confirmar que, mesmo nas rações mais caras e conceituadas, é frequente a presença de transgênicos e aditivos de baixa qualidade em sua composição. Isso é verdade. Já percebi também, visto que tem muita ração cara que é só marketing. Além de possuir tantos componentes no mínimo duvidosos, o processo produtivo da ração inclui o emprego de altas temperaturas, o que gera alterações nos valores nutricionais dos alimentos e pode mascarar a má qualidade da matéria-prima utilizada. A exposição dos ingredientes a altas temperaturas também dá origem a toxinas potencialmente carcinogênicas. O que é carcinogênica? Cancerígeno. Por fim, enquanto as rações secas apresentam cerca de 10% de umidade, na alimentação natural a umidade é de, em média, 70%, o que contribui para a hidratação do animal e manutenção da saúde renal. Será que você pode melhorar a saúde, qualidade e expectativa de vida do seu peludo através do que ele come? Procure um veterinário ou um zootecnista e converse sobre a possibilidade de introduzir a alimentação natural devidamente balanceada na rotina do seu melhor amigo peludo. Rapaziada, ficamos por aqui. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Espero que você tenha gostado. Estou tentando trazer vídeos com mais frequência aqui para você. Também segue nós no Instagram, vou estar deixando aqui embaixo. Vou estar ficando por aqui e até a próxima, rapaziada.